Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Deus, não deixe que sombras evoluíram e entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma, Deus ouve a oração suplicante. Deus sabe o que vai dentro da alma, Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus sabe o que vai dentro da alma, Deus sabe o que vai dentro da alma. Pai, as forças me saem, acolhe-me pois já não posso mais. Pai, vem dar-me a paz, pois vida me traz teu amor, teu perdão. Pai, transforma meu ser. Pai, aumenta minha fé, tu podes fazer. Pai, vem dar-me a paz, pois vida me traz teu amor, teu perdão. Pai, viver é amar. Pai, viver é um dom, quão grande é o amor. Pai, vem dar-me a paz, pois vida me traz teu amor, teu perdão. Pai, vem dar-me a paz, pois vida me traz teu amor, teu perdão. Pai, vem dar-me teu amor e teu perdão. E o José vai cantar mais um hino agora, para a honra e glória de Deus. O José vai cantar mais um hino agora, para a honra e glória de Deus. Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam a Jesus. Não te detenhas, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás, tua vida em prantos se findar. Feliz serás, se ao Senhor o teu coração entregar. Feliz serás, jamais verás, tua vida em prática. Quando em sorriso, tuas lágrimas, ele vai transformar. Pra sempre guiará, os teus caminhos. Feliz serás, jamais verás, tua vida em prantos. Se findar, feliz serás, se ao Senhor o teu coração entregar. Feliz serás, jamais verás, tua vida em prática. 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 Para você que ainda não conhece o nosso Deus criador e mantenedor, para que você possa abrir o teu coração e ter fé no poder de Deus. E como de costume nós temos aqui pedido orações para muitas pessoas das quais tem nos passado seus nomes, para que nós pudéssemos orar em favor dessas pessoas. Eu quero citar o nome de algumas aqui, do qual foram passados os nomes. Uma delas é a Imaculada e o Sebastião. É um casal que está enfermo, ele com problema de visão e ela com problema de coluna também. Mas que Deus possa operar o milagre na vida deles, dar força para que eles possam se restaurar e louvar e engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Também a Simone, a Simone filha da Nair, eu peço oração em favor da Simone, ela ia fazer uma cirurgia, tirar o seio, câncer também. Que Deus possa estar operando o milagre na vida dela e restaurando a saúde dela para que ela cuide dos filhos dela. Ela tem três filhos maravilhosos. Que Deus abençoe você Simone e que Deus restaure a sua saúde. Também volto a pedir aqui pelo Adriano. É um jovem que está na Cracolândia e os pais estão assim tristes por ver o seu filho jogado lá, sem condições de ser restaurado. Que Deus possa trabalhar no coração dele. Que ele possa ter alguém que encontre ele lá e conduza ele a uma clínica de recuperação, aonde ele pode ser recuperado e Deus abençoar a vida desse jovem e no dia de amanhã ele dar o testemunho de que Deus libertou ele do pior vício que existe. Também a Alcenir, ela tem problema de audição, a irmã Geni, a irmã Benedita, a mãe e a filha, a filha esteve com câncer, graças a Deus está sendo restaurada, está fazendo tratamento já da sua recuperação. O Leonardo que sempre está aí, está apoiando este programa também, que Deus possa fortalecer mais ainda o Leonardo, ele estará viajando logo mais dia 20, ele estará viajando. Que Deus abençoe você e a sua família e que você se recupere mais e mais para honrar e bem dizer o nome do Senhor. Também o Fernando, meu filho, eu tenho pedido oração por ele, para que ele possa abrir o coração e possa voltar para Jesus. Apesar de nós sermos fracos e falhos, nós temos que pedir, clamar ao Senhor para que transforme as nossas vidas, para que nós possamos ajudar outras pessoas também a ser restabelecidas. E também gostaria que vocês orassem em favor da Vilani, que também está com câncer. O câncer está realmente matando as pessoas, está judiando das pessoas, mas Deus tem o poder de recuperar e restaurar a vida dessas pessoas e nós cremos nesse poder. Também gostaria que vocês orassem em favor de todos os enfermos, aqueles que estão aí, vocês que estão em situações difíceis também, ou tem algum parente e vocês gostariam de mandar os nomes deles para cá, mas Deus já conhece o seu coração e sabe que você está orando pelo seu parente, pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu marido ou pela sua mãe. Deus sabe todas as coisas e Deus vai atender ao seu pedido, segundo a vontade de Deus e a necessidade de cada um de nós. Eu gostaria de orar agora. Eu sei que eu não sou digno, sou um miserável pecador. Deus conhece o meu coração e sabe a luta que nós temos. Mas eu quero interceder aqui por você e que você também possa interceder por mim, para que Deus possa me usar como instrumento na mão dele e para que nós possamos fazer este trabalho aqui na TV Sinec, com o programa Abraços Aberto, para a honra e glória do Santo Nome de Deus e que muitas pessoas amanhã possam chegar e dizer, olha, graças a Deus, nós assistimos o programa de vocês, estamos sentindo a presença de Deus no nosso lar. Eu gostaria de orar com vocês agora, para que Deus pudesse interceder por cada pedido que foi falado aqui e aqueles que estão no coração de cada um de nós. Se vocês puderem encurvar as vossas frontes, vamos orar. Santo Deus e Eterno Pai, Criador e Mantenedor, Sabes e conheces o meu coração, sabes que, Senhor, tenho muitas falhas, muitas fraquezas, não sou nem digno, Senhor, de dobrar os meus joelhos diante de Ti, mas clamo a Ti por misericórdia, Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós, desses nomes que foram citados aqui, ó Pai, e aqueles também que estão clamando ao Senhor nos lares deles, alguns que estão em hospitais, no cárcere, em todos os lugares, Senhor, que a Tua presença possa fortalecer e restaurar a saúde e a vida espiritual de cada um, Senhor. Ampare-nos entre os braços de amor, Senhor, pois estamos vivendo nos últimos dias deste mundo. Clamamos a Ti, ó Pai, a Tua proteção, a Tua misericórdia, Senhor, em nossas vidas, pois sabes que sem Ti somos nada, Senhor, somos fracos e falhos, Senhor. Mas o Senhor disse, Vinde a mim todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. E nós estamos agora, Senhor, nos dirigindo a Ti, em oração, Senhor, mesmo falho como somos, mas clamamos confiando no santo nome de Jesus, ó Pai, o qual o Senhor enviou para que pudesse restaurar a vida de cada ser humano, Senhor, nos aproximar novamente de Ti, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos perdoar e derramar uma porção dobrada do poder do Espírito Santo sobre cada filho, Senhor, em toda a face da terra, ó Pai. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão fracos na fé, aqueles também que estão fortes, ó Pai, que possam ser mais fortalecidos. Abençoe-nos e agora, ó Pai, usa-nos como instrumento em Tuas mãos para que tudo o que for falado aqui, Senhor, seja para a honra e glória do Teu Santo nome, com o perdão dos pecados na direção do Espírito Santo e na proteção dos santos anjos, por Jesus. Amém, Senhor. Obrigado por vocês estarem partilhando esses momentos, orando por mim e eu orando por vocês, para que nós juntos possamos ter forças, para naquele grande dia estarmos todos juntos. Que vamos agora falar um pouquinho do amor de Deus, mais ainda porque o amor de Deus, através da Sua Palavra, ele é muito importante. E nós vamos falar hoje, né, José, sobre o Salmo 139. Eu gostaria que o José aqui já começasse a fazer a leitura. Faça uma oração também pela leitura, pela divulgação da Palavra de Deus, José. Querido Deus, pedimos nesse momento a iluminação do Teu Espírito Santo para que possamos compreender e colocar em prática a nossa vida. Abençoa a cada internauta também. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, José. Vamos falar sobre o Salmo 139. Você tem a sua Bíblia aí? Se ela não está com você na mão, vá à estante onde você deixou ela no seu quarto, pegue a sua Bíblia e vem mais perto da gente. Vem aqui para conversarmos, falarmos e entendermos o propósito de Deus na nossa vida, né, José? Mesmo porque esse Salmo aqui, olha, é extraordinário, viu, Verde? A gente lê várias vezes, assim, mas temos que estudar, não ler, né? Temos que esquadrinhar as escrituras. Porque cada vez que nós estudamos, nós aprendemos algo novo. Sempre acrescenta, né? Sempre. Olha quando eu estive lendo, hoje ainda, este Salmo, mas encontrei cada coisa aqui, Verde. E vamos então compartilhar com os nossos queridos internautas, né? Porque mais uma vez quero dizer que a melhor coisa do mundo é falar sobre Deus, né? Eu acho que fora isso não temos nada para falar. Porque Ele é o único que pode resolver os problemas de cada um, né? Nós vemos aí que o mundo está aí de ponta cabeça, né? É tantas coisas sucedendo aí a cada dia, a cada instante. Surpresas e mais surpresas. E surpresas desagradáveis, né? Então, nós, nada como ter neste mundo, né? De tantas dificuldades, tantas guerras, tantos ódios, né? Tantas tribulações. E nada como ter uma bússola, né? Para nos levar até o porto seguro, né? E essa bússola é a palavra de Deus. Amém. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Com certeza. E nós vamos estudar aqui esse salmo sobre a onipresença e a onisciência de Deus. Então, nós vamos ver aqui no decorrer desse estudo que é impossível fugir da presença de Deus. Olha só. Começamos aqui, ó. Salmo 139. E ela é uma canção também, né? De Davi, né? Com certeza. O verso 1 diz o seguinte. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. e conhece todos os meus caminhos. Olha só que interessante. Deus, Ele sonda. A gente pede para que Deus... A oração, né? A gente pede para que Deus esteja sempre presente nos guiando, né? Nos caminhos dEle. E Ele tem sempre feito isso, José. Com certeza. Através do seu grande amor, da sua misericórdia. Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, Tu sabes todas as coisas, os meus pensamentos, as minhas palavras, antes que elas venham, Deus já sabe todas as coisas, José. Olha que interessante. Ele conhece até o nosso pensamento, né? Veja bem, veja só que exército, né? Está ao nosso lado. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e milhares de anjos estão sempre ao nosso redor. Mesmo porque, não me lembro agora o Salmo 72, né? Verso 7, que diz O anjo do Senhor Acampa Acampa-se ao redor daqueles que o temem e os lida. Então, internautas, vocês podem ficar tranquilos porque você nunca está sozinho. Deus e os seus anjos estão sempre ao seu redor. Mas, é necessário que você também faça a sua parte, como sempre falamos aqui, né? Busque a Deus. E nós temos falhado muitas vezes, né, José? Porque, infelizmente, muitas vezes a gente se deixa levar pela emoção do nosso coração. É, pela correria deste mundo, né? Pela correria deste mundo. A gente acorda, não tem tempo, às vezes, nem para orar, né? Pelos desejos da carne. Muitas vezes a gente se deixa levar, mas é aquilo, a fraqueza é do ser humano, mas quem nos fortalece é Deus, porque Deus, Ele tem o poder de nos fortalecer, de nos reerguer no momento certo para que nós possamos compreender o amor de Deus. Deus. Com certeza. Vamos ver agora em diante. Retomar aqui, né? Quatro em diante. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conheces. Tu me cercaste por de trás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a possa atingir. Olha só. Veja só que coisa extraordinária, né? Veja que sim, que ele diz aqui, voltando, repetindo só o verso quatro, né? Quatro. não havendo ainda palavra alguma na minha língua, ou seja, já conhece. Vocês pensando, Deus já conhece o seu pensamento. Deus conhece o nosso pensamento, ele é o criador, ele é o mantenedor. Antes que nós pensemos em algo, em falar ou fazer, ou expressar a palavra, Deus já está sabendo de tudo. Aí você me pergunta, quer dizer que Deus já sabia que ia acontecer no Jardim do Éden, Jé? Deus já sabia, mas acontece que ele dotou o ser humano de uma coisa que chama livre arbítrio. Ele podia, não podia ter destruído Satanás, Lúcifer, né? Logo quando pecou, mas não. Como que Deus ia destruir um filho que ele criou? Justamente. Então, é isso aí, Deus lá no início, Deus conhecia o coração do ser humano e Deus deu livre arbítrio para que ele pudesse tomar uma decisão e mostrasse para o universo que Deus não formou um robô, e sim um ser livre. E veja bem, mesmo quando Lúcifer pecou, ele não foi expulso imediatamente do céu. Deus é longânimo, Deus ele é benigno, amor. Foi feito várias e várias e várias reuniões para que Lúcifer deixasse esse caminho mau e voltasse para o céu. Mas, infelizmente, o orgulho não deixou que ele voltasse. Uma outra questão no jardim do Éden, quando o homem caiu, ele se escondeu de Deus. Não se escondeu? Aí o senhor, passeando pelo jardim, perguntou, Adão, onde estás? Você acha que Deus não sabia que Adão tinha caído? Sim. Sabia, mas qual foi a atitude de Deus? Que o homem viesse a se arrepender. Sempre procurar por Deus, depender de Deus. Ele se arrependeu, Senhor, o Senhor me avisou, mas eu pequei. Então, eu peço perdão pelo que eu fiz, desobedecendo a tua palavra, não querendo dar ouvido a tua voz, mas eu clamo a ti por misericórdia. Então, Deus sabia, porque Deus, antes que o homem fizesse, praticasse, Deus já sabia que o inimigo estava rodeando ele, como hoje, é o que você acabou de citar. Meu amigo internauta, você não se preocupa porque Deus está conosco, seus anjos estão acampando ao nosso redor. Se nós o buscarmos em espírito e em verdade, Deus sempre estará nos protegendo. Então, o Zé vai ler mais aqui um pouquinho. Existe então um pensamento que diz o seguinte, nós nunca estamos tão perto do céu como quando ajoelhados. É uma realidade, nós temos falado aqui, né? E aquele que se ajoelha, aquele que se ajoelha diante de Deus, fica em pé diante de qualquer dificuldade. Pode ter certeza. Olha que palavra sábia. Aquele que se ajoelha diante de Deus, quando vier a tribulação, quando vier a dificuldade, ele estará sempre de cabeça erguida. Com certeza. Estará sempre de pé. Para onde, verso 7, né? Para onde meirei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face? Olha só. Isso é uma pergunta, né? E que pergunta? Zé, para onde você vai? Lembra de Jonas? Não tem lugar para você ir onde que Deus não saiba, né? Jonas, por sua vez, né, José? Ele tentou se esconder. Deus enviou uma missão a ele, ir até Nínive, fazer a obra do Senhor para que aquele povo pudesse se arrepender e Deus salvar. Mas Jonas, ele fez o quê? Ele fugiu, foi por outro caminho, né? Ele tentou se esconder de Deus. Mas no final da história, Deus enviou um grande peixe, né, que engoliu Jonas e o fez lançá-lo lá onde tinha que ir. Na praia, em Nínive, para que pudesse fazer a obra do Senhor. Então não tem aonde nós nos escondermos de Deus. E outra coisa que você falou, eu gostaria até que você repetisse a leitura. Para onde meirei do teu Espírito? Verso 7, né? Isso. Ou para onde fugirei da tua face? Então veja bem, o Espírito Santo, né, que está se referindo, ele está em toda parte. Aonde? Para onde que nós vamos? Não tem como se esconder do nosso Deus, da presença do nosso Deus. Nós temos que estar sempre buscando a presença de Deus. Somos falhos. O que eu quero, gostaria que os nossos internautas entendessem, que a nossa luta aqui não é fácil, ela é difícil, é uma luta constante. Diariamente nós estamos lutando, porque o mundo está aí, o mundo está mostrando diversas coisas para você. E algumas vezes nós caímos mesmo, mas Deus sabe que nós estamos ali. mesmo lá no fundo do poço, Deus sabe que nós estamos ali, José. Com certeza. E ele está estendendo a mão para nós e dizendo, filho, eu estou aqui, eu sei que você errou, eu sei que você fez o que não era certo, mas eu não vou te desamparar. Claro que não. Se nem, eu venho de internautas, você tem dois filhos. Tenho dois filhos. Se teu filho, Cristo mesmo disse, né, se teu filho pedir pão, você vai dar pedra para ele? Não pode. alguma. Agora, veja bem, Cristo acrescentou, se vocês são maus, que nós somos maus mesmo, vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais, quanto mais o Pai Celestial, né, pode ter certeza. Tendo dúvida. Basta que nós cremos, apesar de nós estarmos errados, é aquilo, José, o homicida, ele tem como ser restaurado? Sim, qualquer um tem. Ele tem como ser restaurado, porque Deus, se ele chegar, nós lembramos de Dimas no Calvário, quando Dimas, Dimas era ali um homem que aprontou muitas coisas, deve ter matado, deve ter roubado, deve ter feito diversas coisas, porque aquela morte de cruz é uma morte vergonhosa, né, e ali em Dimas. Com certeza, e quem ia para a cruz eram bandidos de alta... Pericolosidade. Exatamente. Pericolosidade. Verso 8, nos diz o seguinte, se subir ao céu, lá tu estás, se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Verso 9, se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Que maravilha. Olha, que salmo. O José estava falando verde, vamos passar esses salmos, para que as pessoas possam partilhar esses momentos, deste salmo lindo de Davi, do qual vem dizendo aqui, que a dependência de Davi, diante de Deus, era grande, que Deus sempre esteve com Davi, em todas as situações, até quando ele veio a errar. Sim. Deus não o abandonou, e Deus não abandona a nenhum de nós, por mais que nós erremos, se nós buscarmos a presença de Deus, Ele vai estar preparado lá, sempre para nos estender a mão. Com certeza. Davi foi um rei que fez muitas coisas erradas, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Então você vê que, não importa se você, que está nos ouvindo agora, se é marginal, se é ladrão, você foi tão longe, sim, ninguém vai tão longe, que não esteja ao alcance de Deus, é só, clamar por Ele. O resgate de Deus, é certeza. Com certeza. Porque o preço já foi pago na cruz, já foi pago. Pelo nosso resgate. Basta nós agora fazermos a nossa parte, Deus sempre faz a dele, né? Verso 11. Lê aí, veja o verso 11, 11 e 12. Se eu digo, as traves com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim me fará noite, até as próprias trevas não te serão o quê? Escuras, as trevas e a luz, são a mesma coisa. Está vendo? Olha só. Então hoje eu sou aqui para Deus, tanto faz as trevas ou a luz, Ele vê tudo. Ele está ali, sempre atento, cuidando, é o que você falou, eu tenho dois filhos, e eu vira e mexe, meu filho mais velho, ele sempre liga para casa, a gente sempre fica em contato, é muito importante. Imagina Deus, a preocupação, se nós pais aqui, imperfeitos, falhos, pecadores, nos preocupamos com nossos filhos, José, quanto mais Deus, se preocupa com cada ser humano. Com certeza, Ele diz aqui, eu vou ler aqui, olha, o próximo verso aqui, verso 13, 13 e 14, olha, bom, vou ler aqui primeiro, para nós vamos comentar, pois, pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo terrível, e tão maravilhoso, eu fui formado, olha só, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem, olha, eu vou dizer aqui mais uma vez, já falei tantas vezes aqui, e vou falar mais uma vez, eu sei que, até tem muita gente que não gosta, né, do que eu vou falar aqui, mas esse verso aqui, 13 e 14, ele lança por terra, ele acaba, né, com aquela teoria falsa, né, aquela teoria arcaica, né, de que o ser humano, tão perfeito desse jeito, possa vir, de uma borboleta, de um macaco, de um átomo, né, de um átomo, uma explosão cósmica, onde começou a procriar, e começou a gerar, e foi evoluindo, isso aí, parece mais a história da carochinha, mas, não tem dúvidas, nós damos até rezada, nesse, no sentido de que, de que, Deus, ele é tão, assim, presente na vida do ser humano, José, tão presente, que não tem o que contestar, não tem o que contestar, Deus, ele está mostrando, pro universo, que ele está no controle de tudo, apesar de todas as calamidades, que está havendo, Deus está mostrando a sua, presença ali, estou cuidando, de cada um de vocês, com amor e com carinho, e veja bem, que, quando Deus, ele criou tudo, ele falava, e tudo aparecia, mas, o ser humano, não, o ser humano, ele fez questão, obra-prima, de fazer, com as suas próprias mãos, a imagem, a semelhante, a semelhança de Deus, de Cristo, para você ver a importância, José, que nós temos, diante de Deus, e você acha que Deus, não ia se preocupar, com cada um de nós, que ele ia nos abandonar, jogado neste mundo, na mão do inimigo, nas mãos do inimigo, não, em hipótese alguma, Deus, ele se preocupa com você, meu amigo internauta, e como, diante disso, nós estamos lendo aqui, você pode conferir, na sua bíblia, está marcado, salmo 139, vamos voltar a dizer, salmo 139, verso 13 e 14, justamente, então veja bem, diante disso daqui, como que nós vamos acreditar, numa besteira, tão grande, que esses cientistas, acreditam, infelizmente, e tem tantas as pessoas, que dizem, teram assim, uma inteligência, que estudaram, fizeram faculdade, mas não tem o conhecimento, a sabedoria, a sabedoria, do amor de Deus, através da santa palavra do Senhor, José, eu não queria interromper, não, mas agora eu gostaria, que a Jana colocasse, viu Jana, eu gostaria, que você colocasse a música, e essa música, preste atenção, na letra desta música, é uma música do meu CD, Segredo do Coração, e se você gostar dela, pode mandar o seu recadinho, para nós, e não sai daí não, que vamos continuar, o assunto está interessante, e a gente vai continuar, para que a gente possa compreender, mais o amor de Deus, pode soltar a Jana, faça o favor, eu estava surpreendo, Neste mundo de ilusões, Quando encontrei um amigo, Encontrá-lo foi tão bom, Pois curou minhas feridas, E mudou a minha vida, É o amigo e irmão, É Jesus no coração, Vou louvar-te, ó Senhor, Pois minha vida transformou, Como um toque de amor, Seus caminhos vou seguir, Minha cruz eu vou carregar, Pois minha vida transformou, Com um toque de amor, Seus caminhos vou seguir, Minha cruz eu vou carregar, Eu estava sofrer, Encontrá-lo foi tão bom, Quando encontrei um amigo, Encontrá-lo foi tão bom, Pois curou minhas feridas, E mudou a minha vida, É o amigo e irmão, É Jesus no coração, Vou louvar-te, ó Senhor, Pois minha vida transformou, Com um toque de amor, Com um toque de amor, Seus caminhos vou seguir, Minha cruz eu vou carregar, Eu vou carregar, Eu vou carregar, Eu vou carregar, Maravilha, né? Então nós vemos aí, A música inédita, Da qual você aí, Ouviu, O grande rei, É Jesus Cristo, Nosso salvador, Criador e mantenedor, Vamos continuar na leitura, Aqui então José, Você leu o 13 e o 14, Vamos ler aqui o 15, Os meus ossos não te foram encobertos, Quando no oculto fui formado e entretecido, Entretecido como nas profundezas da terra, Os teus olhos me viram a subsistência ainda informe, E no teu livro foram escritos todos os meus dias, Cada um deles escrito e determinado, Quando nem um deles havia ainda, Olha só, Então quer dizer, Mesmo antes de Davi ser formado, Deus já conhecia? Já conhecia tudo, né? Dizem aí que, Que você leu aí, Foram escritas nos livros, né? É, Veja bem, Então nós vemos aí nesses versos, O cuidado que Deus tem, né? Desde quando a gente, No ventre da mãe, No ventre da nossa mãe, Ele já conhece tudo, né? Então existe uma palavra, Aqui que você leu, Antes de nós sermos formados, Me chamou atenção, Na subsistência, Eu fui feito, Fui entretecido, Entretecido, Sabe o que é entretecer? Olha só, Quando faz a roupa, Ela vai, Ela vai fazendo de uma roupa, Detalhe por detalhe, Ela vai tecendo, Para ficar mais bonita, Do que tudo, E Deus dessa forma, Vai preenchendo, né? Então Deus no ventre da nossa mãe, Deus já vai nos formando ali, Com detalhes ali, Incríveis, né? Gostaria que o Zé... O ser humano é uma máquina Tão extraordinária, Eu vou repetir mais uma vez, Eu não posso ver, De conceber, Essa tese, Essa tese, De forma alguma, Perdoe, Aqueles que acreditam nisso, Mas diante do que nós estamos lendo aqui, E vocês estão conferindo pela Bíblia de vocês, Não é possível, né? Que vamos pensar de outra forma, A não ser criados pela própria mão de Deus, Mão de Deus, Falamos, Ouvimos, Cheiramos, Sentimos frio, Sentimos calor, Tudo, Pela misericórdia de Deus, Agora, Vem dizer que o homem foi formado, Do macaco, Então quer dizer, Deus formou o macaco, E o macaco depois, Foi, Passou a ser ser humano, Passou, Passou de geração em geração, Foi se transformando, Ué, Mas por que ainda continua? Sim, E aqueles que não? Quer dizer que aqueles não tiveram privilégio nenhum, Só nós que fomos privilegiados, Aqueles macacos ainda continuam sendo macacos, Eles deveriam de também, Aí seria um Deus injusto, Seria um Deus injusto, Nessa época que nós estamos, Cada macaco deveria de se transformar em um ser humano, Bonito e forte, Então você vê, Que não tem base nenhuma, O que vocês, Muitas vezes imaginam, Ser a verdade, Que o homem coloca, A verdade que Deus coloca, José, É que nós fomos criados sim, Do pó da terra, Deus formou o ser humano, Soprou nas suas narinas, Porque Deus tem o poder de dar a vida, E nos deu a vida, Isso que é muito importante, Verso 17, Pode ler, Quão preciosos me são, Ó Deus, Os teus pensamentos, Quão grandes são as somas deles, Se as contasse, Seriam em maior número do que a areia, Quando acordo, Ainda estou contigo, Olha que maravilha, Todo momento, Vejam só, Que palavras, Palavras acima de tudo, De conforto, De segurança, Segurança, Certeza, Certeza absoluta, Verso 19, Aí ele muda um pouquinho aqui, Porque diante de tudo isso daí, Ainda existe muitos, Que ainda não acreditam, Ainda vivem uma vida, De impiedade, De ódio, De raiva, E o salmista diz assim ó, 19, Ó Deus, Tu matarás de certo ímpio, Apartai-vos portanto de mim, Homens de sangue, Pois falam malvadamente contra ti, E os teus inimigos, Tomam o teu nome em vão, Olha só, Aí nós vemos que Davi também, Tem o cuidado né, Sim, De estar ali na presença de Deus, E vendo, Levando a mensagem para as pessoas, E as pessoas ainda assim, Não acreditaram, E falavam mal de Deus, Diante de Davi, E Davi realmente ficava assim, Triste né, Pedia para que Deus até, Desse um jeito nesses inimigos, Não odeio eu ó Senhor, Aqueles que te odeiam, E não me aflijo, Por causa dos que se levantam contra ti, Odeio-os com ódio perfeito, Tenho-os por inimigos, Você vê? Então Davi, Aquelas pessoas que não, Aceitam, Aceitavam a Deus né, Não andavam os caminhos de Deus, Como Davi andava, Ele tinha por inimigos né, Isso mesmo, E aqui, Aí ele diz o verso 23 e 24 né, Para que a gente possa, Dar a conclusão, Sonda-me ó Deus, E conhece o meu coração, Prova-me, E conhece os meus pensamentos, E vê se há em mim, Algum caminho mau, E guia-me pelo caminho eterno, Essa deveria ser também, A nossa, A sua, E a minha oração de cada dia né, Sonda-me ó Deus, E conhece o meu coração, Prova-me, E conhece os meus pensamentos, Vê se há em mim, Algum caminho mau, E guia-me pelo caminho eterno, Que salmo hein, Deus, Deus, Hoje de manhã, Eu até estava comentando com algumas pessoas, Essa carta, Essa carta que o Senhor escreveu, Não foi para mim somente, Não foi para o José somente, Foi para cada um de nós, Cada palavra que está escrita aqui, É palavra de vida, É palavra de amor, É palavra de esperança, É palavra de paz, É palavra de humildade, É o que está faltando hoje, Para muitos, Muitas pessoas, Que levam pessoas ao erro, Pastores, líderes, Que levam as pessoas ao erro, Eu até estava citando, Tem pessoas que infelizmente, Não conhecem, A palavra de Deus, Da forma que Deus tem expressado para nós José, Hoje, Hoje nós vemos aí mais, O evangelho da prosperidade, Mas vejam só, Que o evangelho da prosperidade, É totalmente contra, E da cura física aí, Infelizmente tem algumas curas físicas aí, Coloca-se a mão sobre a cabeça, E a pessoa, Ela diz que está restaurada, Não sabe se do que, Mas muitas acabam, Quem prometeu riquezas e honras, Lembre-se que não foi Cristo não, Hein? O que o diabo disse lá para Jesus? Tanto é, Se me aprostar, Se prostar, 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 Tudo te darei, Tudo que está vendo aqui Jesus? Então o evangelho da prosperidade, Então o evangelho de prosperidade, Não é de Deus, Analisa bem, As questões, Agora esse salmo aqui, 139, Eu gostaria que você colocasse ele, Na cabeceira da sua cama, E meditasse sobre, O que Deus, Está falando para cada um de nós, Senhor, Tu me sondas, E me conheces, Tu sabes o meu deitar, E o meu levantar, Eu particularmente, Apesar de todas as minhas falhas, E eu peço que vocês também, Orem por nós aqui, Eu, o José, E a equipe da TV Sinec aqui, A cada programa aqui, Para que nós possamos buscar a presença de Deus, E mostrar para vocês, Somente a verdade, A verdade da qual Deus tem nos abençoado, Esse salmo é para ficar no nosso coração, E para que a gente possa realmente, Seguir aquilo que Deus determinou, E veja bem, Isaías 49, Eu gosto muito desse verso, O 15 também é bonito, Você pode ler ele inteiro que é bonito, Mas atenta para o verso 16, Que diz o seguinte, Que o teu nome, O meu nome, O do verde, O nome de cada filho de Deus, Está gravado, Na mão, Na mão de Deus, Então, Quando Jesus ali na cruz do calvalho, Abriu seus braços, E foi pregado, Cada prego daquele ali, Representa o meu e o seu nome, Não é, José? E José, Realmente, Esse salmo, Ele tem um fundamento, Assim, Na vida do ser humano, É, Muita coisa boa, Basta que nós, Verdadeiramente, Entreguemos a nossa vida a Cristo, E nós aqui, Do programa Braços Abertos, Queremos agradecer, Muito mesmo, A Deus, Em primeiro lugar, Por nos conceder, Esse espaço, Que, Que, Estamos aqui hoje, Para que possamos, Trazer a mensagem, De fé, E de esperança, Para cada um de vocês, E eu agradeço aqui, A Janaína, A Andréia, O Rodolfo, Todos que estão aqui, Partilhando, Esses momentos aqui, Conosco, Que Deus nos abençoe, Para que o ano que vem, A gente esteja aí, De pé, Trazendo mais verdades, Para vocês, E desde já, Eu desejo um feliz Natal, E um próspero ano novo, Para vocês, Que a paz de Cristo, Realmente, Possa fazer morada, Em vossos corações, Porque sem mim, Nada podeis fazer, É, Eu também, Feliz Natal para todos, Feliz ano novo, Né, Mas lembre-se que, O ano só será novo, Será interessante, Né, Será próspero, Se nós colocarmos, A Deus, Em primeiro lugar, Que Deus, Possa abençoar, A cada um de vocês, Olha só José, Cristo, Ele tem que nascer, Todos os dias, Na nossa vida, Ano novo, Nasce, Todos os dias, Não é, Eles não dizem, Que essa época, É a época, Que Jesus nasceu, Ninguém sabe, É a época que Jesus nasceu, Mas como, O mundo, É, Comemora esse dia, Então vamos colocar, O importante é que ele nasceu, Né, O importante é que um dia, Jesus nasceu, Entregou a sua vida, E hoje ele está, Lá no céu, Intercedendo por mim, E por você, Existe até um pensamento, Muito bonito, Que diz o seguinte, Não adianta, Jesus nascer, Mil vezes lá em Belém, Se ele não nascer, Pelo menos uma vez, No teu coração, Em teu coração, Olha que palavras, Você já prestou atenção, Nas palavras que estão sendo ditas aqui, Não são palavras nossas, E sim palavras da qual, O Espírito Santo, Vem trazendo, Para que você possa entender, O propósito de Deus, E saber que Cristo está às portas, Para buscar a mim, E a você, Para que nós estejamos juntos, Eternamente, Nas mansões celestiais, E lá nós vamos festejar, Constantemente, Porque lá, Jesus, Se faz presente, Fisicamente, Em nossas vidas, Que Deus, Abençoe, A cada família representada, Que Deus, Traga vocês, Cada vez mais, Aos braços de amor, De Jesus Cristo, Que Deus abençoe, E dia 5 de janeiro, José, Nós estaremos de volta aqui, Com o programa, Palavra de fé, E conhecereis a verdade, E a verdade, Vos libertará, Que Deus abençoe vocês, E até lá, Se assim Deus o permitir, Um abraço para cada um, Que Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos, O que é isso?